A GERAÇÃO FIEL Vamos a orar primeiro para pedir a direcção de Deus. Padre Celestial, graças te damos por acompanhar-nos durante a noite. Graças por levantar-nos com vida. Pedimos esta manhã a direcção do teu Espírito Santo. Porque precisamos da tua ajuda para entender a tua palavra. Inspíranos, Senhor. E capacita-nos para ser fieles nestes últimos dias da história. Graças, Senhor, por ouvir a nossa prece. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. A igreja adventista tem algumas crenças que são únicas da nossa igreja adventista. Uma dessas doutrinas é a doutrina do juízo investigador. Basicamente, esta doutrina ensina que antes da segunda vinda, antes do fechamento da porta da graça, Deus examinará os casos de cada pessoa que professou o nome de Cristo. Para saber se foram crentes genuinos ou não. Não examina os casos dos ímpios. Só os casos daqueles que professaram seguir a Cristo. Segundo a crença da igreja adventista, quando concluya o juízo investigador, quando o juízo investigativo se encerrar, vão ocorrer três eventos sequenciales. Três eventos sequenciales ocorrerão. Quando termina de examinar o último caso daquele que professou a Cristo, fecha a porta da graça. Vem o tempo de angústia. E depois do tempo de angústia, a segunda volta de Cristo. É a dizer, a igreja adventista crê que primeiro vem o juízo investigador. Quando todos os casos serão decididos, se cierra a porta da graça. Quando eles forem todos decididos, fecha-se a porta da graça. Depois vem o tempo de angústia. E depois do tempo de angústia, se realiza a segunda volta do Senhor Jesus. Agora, no tema de hoje e de amanhã, vamos examinar vários retratos bíblicos sobre o tempo de angústia. Porque vocês vão encontrar que outras igrejas não creem que o povo de Deus vai passar por um tempo de angústia. As outras igrejas creem que, no rapto, é que Jesus vai levar os fiéis ao céu antes da tribulação. Não acreditam que nós passaremos pela tribulação. Mas a Bíblia ensina o contrário. A Bíblia ensina que o povo de Deus vai passar pela grande tribulação. Não estarão no céu. Estarão na terra. Nós vamos estudar aqui vários panoramas do tempo de angústia. E vamos encontrar seis comunes denominadores. E haverá seis denominadores comuns. Seis pontos em comum em todas as histórias que vamos mirar. Seis pontos em comum em todas as histórias que analisaremos. Em cada história há um remanescente fiel. Em segundo lugar, sempre haverá inimigos do remanescente. Em terceiro lugar, haverá um tempo de angústia. Em terceiro lugar, durante o tempo de angústia, a fé do povo de Deus é severamente provada. E claman a Deus para que Deus os livre. E claman a Deus para serem libertados por Ele. Mas Deus demora em livrarmos. Vem o tempo de angústia. Mas finalmente, depois da demora, O Senhor Jesus intervém para livrar o seu povo. Portanto, repetindo os seis pontos. Um remanescente fiel. Enemigos contra o remanescente. Um tempo de angústia severo para o povo de Deus. Durante esse tempo de angústia, a fé do povo de Deus é severamente provada. Deus demora em livrar o seu remanescente. Mas finalmente, depois da demora, Deus livra o seu povo. Agora, vamos a olhar o primeiro exemplo disso na Bíblia. É o modelo ou o patrón. Que vai a mostrarnos todos os outros eventos que têm a mesma ordem. O primeiro exemplo que queremos olhar é o exemplo do dilúvio. O exemplo do dilúvio será o primeiro exemplo. Todos sabemos que Noé predicou por 120 anos. Todos nós sabemos que Noé pregou por 120 anos. O mensagem de Noé foi acompanhada pelo poder do Espírito Santo. Porque em Gênesis 6.3 diz que meu Espírito não contenderá para sempre com o homem. Ou seja, que a mensagem de Noé foi acompanhada pelo poder do Espírito Santo. O mensagem de Noé foi um mensagem de juízo. Porque ao terminar de pregar sua mensagem, a raça humana ficou dividida em dois grupos. Os que aceitaram e os que recusaram. Su mensagem separou a raça humana em dois grupos. É dizer, que Noé predicou um poderoso mensagem. Ou seja, Noé pregou uma mensagem poderosa. Acompanhada pelo Espírito Santo. Sua mensagem dividiu a raça humana em dois grupos. Agora, quando a raça humana já estava dividida nesses grupos, ocorreram três eventos. Três eventos aconteceram. Quero que notem esses três eventos. Percebam esses eventos. Vamos ao Gênesis, o capítulo 7 e o versículo 16. Gênesis 7, 16. É um versículo muito importante. Noé e sua família já estão na arca. Todos os infiéis estão fora. Só há dois grupos. Os que aceitaram a mensagem. E os que recusaram. Quando todas as decisões foram feitas, quando todas as decisões foram tomadas, acontece o que vamos ler em Gênesis 7, 16. Falando dos animais, diz o seguinte. E os que entraram, eram macho e fêmea de toda a carne vinieron. Eram macho e fêmea de toda a carne. Como Deus lhe tinha ordenado. E Jehová lhe cerrou a porta. E o Senhor o fechou dentro. O primeiro evento, quando Noé termina sua pregação, é que fecha-se a porta. Quando se cierra a porta, todos os casos estão decididos. Nadie pode abrir a porta. Ninguém consegue abrir a porta. Uma vez que está cerrada. Uma vez que já está fechada. Deus lhe cerrou. Deus lhe cerrou. Porque todos haviam decidido. Porque todos já tinham decidido. Se aceitariam ou recusariam a mensagem. Mas o mais interessante é que não começou a chuva logo após o fechamento da porta. Quanto tempo passou entre o fechamento da porta e o início das chuvas? Siete dias completos. Começou a chover no oitavo dia. Mas sete dias passaram entre quando se cerrou a porta e quando veio a destruição. Mas eles ficaram sete dias entre o fechamento da porta e até o início da destruição. Agora, creem vocês que durante este período a fé de Noé foi severamente provada? Não creem vocês que durante este período a fé de Noé foi severamente provada? O Espírito de profecia diz no Patriarcas e Profetas que sim. No capítulo Cerca do Dilúvio ela diz que por cada dia que passou a fé de Noé e sua família foi provada. Porque Noé tinha dito que ia chover. Passou um dia sem chuva. Dois dias não havia chuva. Três dias, quatro dias, cinco dias não havia chuva. Três, quatro, cinco, seis sem chuva. Seis dias, sete dias, ainda não havia chuva. Indudablemente, Noé começou a pensar será que o mensagem não era certo? Sem dúvida nenhuma, Noé deve ter começado a pensar será que a mensagem não era certa? Mas ele confiou em Deus. Fíjense que há uma demora nesta história. Agora, quero que notem também a atitude dos que estavam fora da arca. O que vocês acham que aconteceu com aqueles que estavam fora da arca? Cada dia, creem que eles se tornaram mais violentos? Não creem que cada dia eles ficavam mais violentos? Mais irrespetuosos? Mais desrespeitosos? No mesmo capítulo, a irmã White diz que os que estavam fora cada dia manifestaram mais violência. Mais burlas contra os que estavam lá dentro. Ou seja, durante esse tempo de angústia quando a fé de Noé e sua família foi provada e Deus demorou em cumprir o que havia dito. e os ímpios se tornaram cada vez mais violentos. Encontramos uma prefiguração do que vai passar no final da história. Agora, depois de sete dias completos, muito temprano no oitavo dia, depois de sete dias completos, bem cedinho no oitavo dia, nuvens apareceram no céu. Relâmpagos. Tronos. E começou a llover. Trovões. Perdão. E começou a llover. E a gente que estava fora do arca se deu conta que estavam perdidas. E as pessoas fora do arca perceberam que estavam perdidas. Agora, será que antes da segunda vinda vai passar o mesmo? Será que antes da segunda vinda acontecerá o mesmo? Não cabe dúvida alguma. Sem dúvida nenhuma. Ustedes conhecem o livro de Apocalipse? Conhecem o livro de Apocalipse, sim. O Evangelho chegará a toda nação, tribo, língua e povo, sim ou não? Acompanhado do poder do Espírito Santo. Durante esse tempo, todo ser humano vai decidir estar em um lado ou em outro lado. Durante esse tempo que todo ser humano decidirá se está de um lado ou de outro. E quando se terminem todos os casos hayan sido decididos, E quando todos os casos sejam decididos, Então, vão a suceder três coisas. Então, três coisas acontecerão. Número um, se vai cerrar a porta da graça. Primeiro, a porta da graça será fechada. Em seguida, para o povo de Deus virá um tempo de angústia. Deus demorará em responder as orações do seu povo. Mas finalmente o seu povo será livrado. Jesus o ensinou assim. Foi assim que Jesus ensinou. Note Mateus 24, 37 a 39. Perceba o que diz Mateus capítulo 24, de 37 a 39. Sempre é preciso ler a Bíblia com bastante cuidado. Nessa passagem, há uma palavra muito importante que aparece duas vezes. A palavra até. Agora, vamos a ler Mateus 24, 37. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Quais são os dois eventos que estão sendo comparados aqui? Os dias de Noé. E a vinda do Filho do Homem. Agora, a vinda do Filho do Homem aqui não é só a segunda vinda. A vinda do Filho do Homem aqui não se trata somente da segunda vinda. Tem algo mais aqui. E isso é o que geralmente não se é visto. E geralmente é isso que não se percebe. Assim que, dia de Noé e a vinda do Filho do Homem. Versículo 38. Porque como nos dias antes do dilúvio, por quanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, estavam comendo e bebendo, casándose e dándose em casamento. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Agora vem o primeiro hasta. Vem o primeiro até. Hasta o dia em que Noé entrou na arca. Até ao dia em que Noé entrou na arca. Qual é o primeiro ponto de tempo? Qual é o primeiro ponto de tempo aqui? Quando Noé e sua família entraram na arca. Quando Noé e sua família entraram na arca. E a porta se cerrou. E a porta fechou. Mas a história não termina aí. Pois continua dizendo. Até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam. Ou seja, os que estavam fora da arca não o entenderam. Até que veio o dilúvio. E os levou a todos. E os levou a todos. Eu pergunto, quem não entendieron os que estavam fora da arca? Entre o tempo quando se cerrou a porta e quando começou a chover. Desde o tempo que fechou-se a porta e começou a chover. Não entendieron que estavam perdidos. Pensavam que a vida continuaria normalmente. Não sabiam que estavam perdidos. Eu pergunto, estavam perdidos já? A pergunta é, estavam ou não estavam perdidos? Se havia cerrado a porta já? Já havia se fechado a porta da graça? Mas estavam inconscientes de que estavam perdidos e os de dentro estavam salvos. Mas não tinham consciência de que estavam perdidos e os de dentro salvos. E logo diz, assim será também a vinda do Filho do Homem. Ou seja, esse modelo de Gênesis nos mostra que a porta da graça vai se fechar quando tudo seja decidido. Depois vem um período durante o qual os perdidos não sabem que estão perdidos. E a fé do povo de Deus será severamente provada. E Deus vai demorar para livrá-los. Mas finalmente os livrará. Agora vamos a repassar, então, os elementos desta história. Vamos recapitular os elementos da história. Um remanescente fiel. Quem foi o remanescente fiel? Qual foi? Noé. Noé e sua família. Os inimigos de Noé e sua família. Os inimigos dos remanescentes. Os que estavam fora da arca. Houve um tempo de angústia para os que estavam na arca. Como não? Sim, claro. A fé deles foi severamente provada. Absolutamente. Deus se demorou em livrar aqueles que estavam na arca. Se demorou sete dias. Sim, sete dias. Poderia Deus ter causado lluvia no mesmo dia que se cerrou a porta? Poderia Deus ter feito que a chuva caísse no mesmo dia que a porta foi fechada? Mas não o fez porque queria nos ensinar o que ia acontecer no final da história. E finalmente, apesar da demora, Deus intervino e livrou a seu povo e destruiu seus inimigos. E finalmente, apesar da demora, Deus interveio e livrou o seu povo das mãos dos inimigos. Ficou claro esse modelo? Este é o modelo que aparece em todas as outras histórias. Agora, vou tentar ilustrar-lhes isto de outra maneira. Jesus disse que ele ia vir como ladrão na noite. Agora, geralmente pensamos que isso se refere à segunda vinda de Cristo. Mas a vinda de Cristo como ladrão não é a segunda vinda. Está relacionado com a segunda vinda, mas não é a segunda vinda. Deixe-me ilustrar o ponto. Vou ilustrar esse ponto. Supongamos que aqui em Uberlândia está bem frio depois do pôr do sol. Han trabalhado muito duro todo o dia. Ah, e vocês já trabalharam bastante durante o dia. Estão cansados. Estão cansados. Chegam à casa. Se comem uma boa cena. Comem um bom jantar. E decidem ir à cama mais ou menos temprano. E decidem dormir um pouquinho cedo. Está fazendo muito frio na casa. Assim que chegam ao quarto e se colocam debaixo da cobertura. Então vão para o quarto e se colocam debaixo do cobertor. Calientitos. Bem quentinho ali. E quando estão debaixo da cobertura quase pegando no sono. Lembram-se. Ah, esqueci de fechar a porta. Ai, ai, ai. O que eu vou fazer? Está tão delicioso debaixo desta cobertura. Está tão gostosinho aqui embaixo. Ai, eu não quero sair-me daqui. Não quero sair daqui. E se quedam debaixo das coberturas e não tranca a porta. E ficam embaixo do cobertor sem trancar a porta. À meia-noite, quando estão dormindo. À meia-noite, quando vocês já estão dormindo. Vem o ladrão. Vem o ladrão. E encontram a porta aberta. E encontram a porta aberta. Não está velando o que está dentro da casa. Quem está dentro da casa não está vigiando. Está dormindo. Está dormindo. E chega o ladrão. E vem o ladrão. E entra pela porta aberta. E se rouba o dinheiro que consegue levar. E se rouba o iPhone. Se rouba todo o valioso que consegue por aí. Tudo o que há de valioso que ele consegue achar. O ladrão veio. Mas os que estão dentro da casa nem se dão conta que o ladrão veio. Quando é que ele descobre que o ladrão veio? Quando se desperta por la manhã. Ao acordar de manhã. Mas já é muito tarde. A porta da graça se fecha antes da segunda vinda. E o mundo vai estar inconsciente de que o ladrão veio. E o mundo estará inconsciente de que o ladrão veio. De que a porta já foi fechada. Só vão perceber que a porta foi fechada. Quando o Senhor Jesus Cristo venha do céu com poder e glória. Mas aí já será muito tarde. Ficou claro o modelo? Ficou claro o modelo? Assim que a venida de Jesus, do Filho do Homem. Tem dois aspectos. Quando vem a fechar a porta. E quando vem na sua segunda vinda. Agora vamos nós a outro texto muito importante da Bíblia. Daniel capítulo 12 e versículo 1. Agora necessito darles um pouquinho de contexto para que podamos entender este versículo. Agora precisamos um pouquinho mais de contexto para entender o versículo. É um versículo muito importante. Mais importante do que a igreja adventista geralmente o reconhece. Agora se vocês lêem Daniel 11, 44 e 45. Se nós lermos Daniel 11, 44 e 45. Que são os dois versículos que vêm antes de Daniel 12 e 1. Que são os dois versículos anteriores a Daniel 12 e 1. Vão encontrar que falam do rei do norte. Vão ver que se fala aqui do rei do norte. O rei do norte que vem para destruir o povo de Deus. O rei do norte que vem para destruir o povo de Deus. São os inimigos do povo de Deus. Agora, há muita especulação em quanto ao rei do norte. Tem muita especulação a respeito de quem é o rei do norte. Muitos creem que o rei do norte é a Turquia. Mas isso não se encaixa na perspectiva bíblica. Porque o último inimigo de Deus sempre nas profecias é o papado. Por exemplo, a Bíblia o descreve como o barro. A união da igreja com o Estado. Chama este último poder o chifre pequeno. O chifre pequeno. O chifre pequeno. O chifre pequeno. O homem da iniquidade. A abominação desoladora. A ramera. A prostituta. O anticristo. Todos esses nomes representam o mesmo sistema. O último inimigo do povo de Deus é o papado unido com o protestantismo apóstolo. Em nenhuma das profecias é Turquia o inimigo do povo de Deus. Assim que o contexto é que em Daniel 11, 44 e 45 Ou seja, no contexto de Daniel 11, 44 e 45 O rei do norte, que é o mesmo que o chifre pequeno ou a bestia sai para destruir o povo de Deus. E quando sai para destruir o povo de Deus ocorrem quatro pontos que quero que notem em Daniel 12, 1. E ao sair para destruir o povo de Deus quatro coisas acontecem que eu gostaria que vocês percebessem em Daniel 11, 12, 1. Agora, quero recalcar que há uma palavra muito importante Mas preciso enfatizar que tem uma palavra muito importante aqui A palavra libertado A palavra livrado Ou libertado Sabem que a palavra libertado se encontra só em três capítulos do livro de Daniel Sabe que a palavra libertado ou livrado só se encontra em três capítulos do livro de Daniel Se encontra aqui em Daniel 12, 1 Temos aqui em Daniel 12, 1 Se encontra em Daniel 3 Em Daniel 3 E se encontra em Daniel 6 E Daniel 6 também Em nenhuma outra parte de Daniel se encontra a palavra libertado Em nenhuma outra parte do livro de Daniel se encontra a palavra livrado É dizer, deve haver uma conexão entre Daniel 3, Daniel 6 e Daniel 12, 1 Ou seja, deve haver uma conexão entre Daniel 3, Daniel 6 e Daniel 12, 1 Agora vamos anotar quatro pontos de Daniel 12, 1 Notaremos quatro pontos de Daniel 12, 1 Diz ali, em aquele tempo Ali diz, em aquele tempo É dizer, quando o rei do norte sai para destruir o povo de Deus Ou seja, quando o rei do norte sai para destruir o povo de Deus Quando o cuerno pequeno ou a bestia sai para destruir o povo de Deus Quando o chifre pequeno ou a bestia sai para destruir o povo de Deus Diz que se levantará Miguel Diz que se levantará Miguel Agora, que significa isso, se levantará Miguel? Que significa, se levantará Miguel? Essa é a palavra que se usa na versão portuguesa, se levantará Miguel o que significa se levantar a Miguel? ou perguntemos primeiro quem é Miguel? quem é Miguel? Jesus o Miguel é Jesus sim ou não? sim é o arcanjo Miguel a palavra Miguel significa quem é como Deus agora Jesus não é um anjo comum e corrente Jesus não é um anjo qualquer a palavra arcanjo significa o chefe dos anjos o comandante dos anjos esse é o arcanjo Jesus não é um anjo Jesus é o comandante dos anjos assim que diz se levantará Miguel o que significa se levantará Miguel? bom, temos que ir a outros versículos que usam a mesma palavra precisamos analisar outros versículos que utilizam a mesma palavra vamos a Daniel 11, 2 e 3 Daniel 11, 2 e 3 Daniel 11, 2 e 3 se usa a mesma palavra duas vezes essa mesma palavra é usada duas vezes aqui diz ali em Daniel 11, 2 em Daniel 11, 2 e agora eu te mostrarai a verdade diz e agora te declararei a verdade e aqui que aún se levantarão três reis em Persia eis que ainda três reis estarão na Persia agora muitas versões não traduzem igual a palavra levantará muitas versões não traduzem igual a palavra levantará mas é a mesma palavra em Daniel 11, 2 que aparece em Daniel 12, 1 mas é a mesma palavra de Daniel 12, 1 que aparece aqui em Daniel 11, 2 diz que ainda três reis estarão ou se levantarão na Persia o que significa isso que se levantarão a un três reis em Persia o que significa que três reis ainda se levantarão na Persia significa que três reis vão a governar em Persia ou seja três reis ainda vão a governar na Persia ou seja a palavra levantar-se significa começar a reinar ou seja a palavra levantar-se significa começar a reinar continuemos lendo no versículo 2 e agora eu te mostrarai a verdade é aqui que aún se levantarão três reis em Persia e agora te declararei a verdade eis que ainda três reis se levantarão na Persia e o quarto se hará de grandes riquezas mais que todos eles e ao fazer-se forte com suas riquezas levantará todos contra o reino da Grécia e depois se levantará um rei valiente que significa isso que se levantará um rei valiente o que significa dizer que se levantará um rei valente significa que um rei vai começar a governar vai começar a reinar vai começar a reinar agora notem outro texto Daniel 8.22 que usa a mesma palavra levantará Diz o seguinte em Daniel 8.22 está falando dos quatro cuernos que saem depois que se quebra o cuerno significa 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 que quatro reinos se levantarão da mesma nação mas não com a força dele o que significa que quatro reinos se levantarão da mesma nação significa que quatro vão governar Ou seja, em Daniel 12 e 1, quando diz que Miguel se levantará, quer dizer que Miguel vai começar a reinar sobre o seu reino. Agora, precisamos entender o que é o reino. Quando pensamos no reino de Jesus, geralmente pensamos em termos geográficos. Dizemos, o reino de Jesus é este mundo. Mas, na verdade, o reino de Cristo se compõe das pessoas que integram o seu reino. Quando terminar o juízo investigador, o reino de Jesus já estará completo. Porque demonstrará quem são os súbditos do seu reino. Ou seja, ao terminar o juízo investigador, todos os casos estão decididos. Cristo já revelou quem são os integrantes do seu reino. Cristo agora começa a reinar sobre o seu reino. Estão entendendo isso? Está relacionado com o juízo investigador. Agora, a irmã White tem um comentário muito interessante a respeito disso. Em primeiros escritos, página 280. A irmã White diz o seguinte. Está falando do momento quando a porta da graça se fecha. Todos os casos foram falhados para a vida ou para a morte. É a dizer, estava determinado quem era com Jesus e quem era com Jesus. Enquanto Jesus oficiava no santuário, havia prosseguido o juízo dos justos mortos e em seguida dos justos vivos. Cristo, tendo feito expiação pelo seu povo e tendo apagado seus pecados, havia recebido seu reino. E agora, escutem bem agora. Estava completo o número dos súditos do reino. Qual é o reino de Jesus? Os súditos do seu reino. O juízo demonstrou quem são os súditos do seu reino. Ou seja, quando diz que se levantará Miguel, o que está dizendo é que o Senhor Jesus Cristo cierra a porta e vai começar a reinar sobre o seu povo. O que está dizendo é que Jesus Cristo fecha a porta e ele começará a reinar sobre o seu povo, sobre o seu reino. Mas onde Jesus recebe o seu reino? Na terra ou no céu? No céu? A decisão se dá no céu? No santuário? Quando a porta da graça é fechada? Mas ainda Jesus não veio dar o reino ao seu povo. Notem o que continua dizendo em Daniel 12.1. Diz que se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. E agora vem o segundo ponto de Daniel 12.1. E será tempo de angústia, qual nunca foi desde que houve gente até então. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Eu pergunto, o que vem primeiro? Cristo toma o seu reino e em seguida o tempo de angústia ou o tempo de angústia e logo Jesus recebe o seu reino. Primeiro toma o que? Primeiro Cristo recebe o seu reino. E onde que ele recebe o seu reino? Em o céu. Onde está o seu povo? Na terra. E por que vai passar o povo de Deus depois que Cristo toma o seu reino? E o povo de Deus passará por quê? Pelo quê? Pelo tempo de angústia. O reino de Jesus está completo. O reino de Jesus já está completo. Já no santuário celestial se ha dicho quem é súbdito de seu reino. Já no santuário celestial foi dito quem são os súbditos de seu reino. Mas seu povo ainda precisa passar pelo tempo de angústia. Eu pergunto, há uma demora depois que Jesus toma posesão de seu reino? Seu povo passará pelo tempo de angústia? Su fé será severamente provada quando os poderes do mundo querem destruí-los? Mas depois da demora do tempo de angústia serão libertados? Pense o que diz Daniel 12 uma outra vez. Notem o que diz Daniel 12 uma outra vez. E naquele tempo se levantará Miguel. Su reino está completo. Jesus reina sobre o seu reino. Mas em seguida vem o tempo de angústia. Um tempo de demora. A fé do povo de Deus provada. O dia da vitória para os impíos. O dia da vitória para os impíos. Mas logo diz que naquele tempo se levantará o seu povo. Eu pergunto, finalmente o povo de Deus será liberado? Ou seja, finalmente o povo de Deus será liberado? Liberado da morte no tempo de angústia? Claro que sim. Agora, quem será liberado? Mas quem será liberado? A última parte de Daniel 12, 1 diz. A última parte de Daniel 12, 1 diz. Será libertado o teu povo. Liberar-se ao teu povo. Todos os que se hayan escrito no livro. Todo aquele que for achado escrito no livro. Quando foram escritos no livro? Quando eles foram escritos no livro? No juiz investigador. No juiz investigador. Me quedou claro? Ficou claro isso. Sencilo, não é complicado. É simples, não é complicado. La teologia dentista é muito bíblica. A teologia dentista é muito bíblica. Assim que, quatro pontos claves. Portanto, quatro pontos claves. Quando se cierra a porta, o reino de Cristo está completo. Quando se fecha a porta, o reino de Cristo está completo. Se ha demonstrado quem pertenece ao seu reino. Se cierra a porta da graça. Fecha-se a porta da graça. O povo de Deus passa por um tempo de angústia. Não são liberados imediatamente. Há um tempo de demora. Su fé severamente probada. Sua fé é severamente probada. Seus inimigos têm a intenção de destruí-los. Mas depois da demora, o povo de Deus é liberado. E agora, o povo de Deus toma a posse do reino com o Senhor Jesus. Estão todos os elementos claves em Daniel 12 e 1, os mesmos que vimos na história do dilúvio? Há um remanente fiel. Há inimigos de remanente. Há um tempo de angústia severo. Um tempo severo de angústia. Se demora o Senhor Jesus em liberar a seu povo. Jesus se demora para liberar o seu povo. A fé do povo de Deus é severamente probada. A fé do povo de Deus é severamente probada. Mas finalmente o povo de Deus é liberado. Como não? Agora vamos anotar um exemplo mais. Mais um exemplo somente. E então, em o tema de amanhã, vamos mirar outros exemplos do livro de Daniel. E na pregação de amanhã de amanhã, analisaremos outros exemplos do livro de Daniel. O tempo de angústia é conhecido como o tempo de angústia de Jacob. Há ouído falar disso, o tempo de angústia de Jacob? Já ouviu falar do tempo de angústia de Jacob? Agora, quando ouem o tempo de angústia de Jacob, a onde temos que ir para entender o tempo de angústia de Jacob? Ao escutarem o termo, o tempo de angústia de Jacob, onde vocês acham que temos que analisar na Bíblia para entender? Seria bom analisar a história de Jacob, não é mesmo? Assim que vamos examinar a história de Jacob para ver se estão todos os denominadores comuns. A história se encontra no livro de Gênesis, capítulo 32. Jacob roubou a primogenitura de seu irmão. Enganou seu pai. Ou seja, cometeu pecados terríveis. E teve que huir de seu lar. Estou em exilio 20 anos. E com 20 anos no exilio. Em esses 20 anos, não foi capaz de perdonar-se ele mesmo por o que havia feito. Esses 20 anos, não conseguiu perdoar-se a si mesmo pelo que havia feito. Durante esses 20 anos, ele remordia a consciência. Ele tinha remorso durante 20 anos. Deus o havia perdonado. Deus já o tinha perdoado. Ele mostrou a escala. Havia comunhão entre o céu e a terra. Mas Jacob não conseguiu perdonar-se a si mesmo. Ele remordia a consciência. Ah, pesada a sua consciência. Depois de 20 anos, Jacob decidiu regresar a seu hogar. Depois de 20 anos, Jacob decidiu voltar ao seu lar. E quando estava voltando ao seu lar, perto de chegar, Ouviu que seu irmão Isaú Venia com 400 homens armados para destruir-lo. Venia com 400 homens armados para destruir-lo. Porque Isaú havia dito, eu vou conseguir a Jacob e o vou matar. Porque Isaú tinha dito, eu vou conseguir pegar a Jacob e vou matá-lo. Por isso Jacob fugiu do seu lar. Assim que agora, Isaú vem com 400 homens armados para destruir a Jacob e a sua família. Portanto, agora vem Isaú com 400 homens armados para destruir a Jacob e a sua família. Sua família estava completamente indefesa. Sua família completamente indefesa. Jacob temia que seu pecado era tão grande, Que Deus não ia intervenir para liberá-lo da vida do seu irmão. Não era capaz de entender que estava perdoado por Deus. Não tinha certeza de perdoar. E por tanto, Jacob se retirou de sua família. E por tanto, Jacob se afastou da sua família. E foi junto ao arroyo de Jaboc. E foi junto ao vale do Jaboc. E começou a vaciar seu coração em oração a Deus. E esvaziou seu coração diante de Deus. Queria estar seguro que Deus o ia proteger. Queria ter certeza de que Deus o protegeria. Que o ia proteger porque havia perdoado seus pecados. Porque tinha perdoado seus pecados. Que Deus cumprisse sua aliança de proteção para com Deus. Assim que Jacob começou a orar a Deus. Portanto, Jacob começou a orar a Deus. A noite inteira. A história está em Génesis 32, de 9 a 11. Vamos anotar como foi a oração de Jacob. Percebam como foi a oração de Jacob. Jacob passava por um tempo de angústia terrible. Jacob passava por um tempo terrível de angústia. Seu inimigo vinha destruído. Foi liberado imediatamente por Deus. Não. Tinha que luchar toda a noite. Tinha que lutar em oração. Dice ali, em versículo 9. Em versículo 9 diz o seguinte. E dijo Jacob. Diz-se mais de Jacob. Deus de meu pai, Abraham. E Deus de meu pai, Isaac. Jehová que me dijiste. Vuelve-te a tua terra e a tua parentela. O Senhor que me disseste. Torna-te a tua terra e a tua parentela. E eu te haré bem. E far-te em pé. E luego denota sua humildade. Em seguida denota sua humildade. Menor sou eu que todas as misericórdias e que toda a verdade que has usado para com o teu ser. Menor sou eu que todas as beneficências e que toda a fidelidade que fizeste ao teu ser. Pois com o meu cajado passei este jordão e agora estou sobre dois campamentos. Porque com o meu cajado passei este jordão e agora me tornei em dois bandos. E agora note a seguinte palavra. Perceba o que diz a próxima palavra. Livra-me. Livra-me. Donde conseguimos essa palavra libertado? Onde encontramos essa palavra livrada? Em Daniel 12.1. Em Daniel 12.1. Tem alguma relação? Dizem, livra-me. A hora das mãos de meu irmão. Peço te dar a mão de meu irmão. Em outras palavras, livra-me de meu inimigo, Esaú. Ou seja, livra-me do meu inimigo, Esaú. Porque eu tenho medo dele. Não venha a casa e me hera a padre com os filhos. Boventura não venha e me filha e a mãe com os filhos. E quando Jacob rogava a Deus que me livrasse. Agonizando. Agonizando. Vem um personagem e começa a lutar com Jacob. Vem um personagem, uma figura e começa a lutar com Jacob. E Jacob pensa que é o inimigo. E luta toda a noite. E luta toda a noite. E quando vai a amanecer, o personagem toca o muslo. E quando vai a amanecer o personagem toca na coxa de Jacob. E o despojuta. E Jacob se dá conta que está luchando com o ángel de Jehová. E Jacob percebe que está lutando contra o anjo do Senhor. E então Jacob lhe diz a este personagem, ele diz. Bendice-me. E Jacob diz. Abençoe. Dame a segurança do perdão. Dame a segurança do perdão. Dame a segurança de que tu estás comigo. Não te deixarei ir até que me abençoe-me. E a Bíblia nos diz que este personagem lhe disse. Deja-me ir. E a Bíblia diz que o personagem lhe disse. Deixe-me ir. Porque amanece. Porque já está amanhecendo. E ele diz. Não te soltarei. Até que tenha a segurança do perdão e da segurança. Que tu me vas a proteger comigo a mim. Porque tu me protegerás a mim e a minha família. E ele diz que o personagem lhe bendiga a ti. E ele diz que o personagem ali mesmo o anjou. E ele diz que o personagem ali mesmo o anjou. E ele diz que o personagem ali mesmo o anjou. E em seguida ele perguntou qual é o teu nome. Ele diz que o meu nome é suplantador. Ele diz que o meu nome é enganador. A palavra Jacob significa aquele que rouba a posição do outro. A palavra Jacob significa aquele que rouba a posição do outro. Desde que nasceu Jacob estava tentando enganar, suplantar o seu irmão. E ele agarrou o tobinho. Agarrou ele pelo calcanhar. Tentando nascer primeiro. E encontramos nesta história que este personagem, como é que ele se chama? Oh, eu me chamo Jacob, suplantador. Ela perguntou como se chama o personagem. É, o personagem perguntou a Jacob como se chama. Ele diz que eu sou o Jacob, enganador. E este personagem lhe diz que o teu nome já não será mais chamado Jacob. Tu nome será agora Israel. Porque luchou com os homens e com Deus e prevaleceste. Toda essa luta da noite foi produtiva. Agora este personagem lhe dá segurança de perdão. Agora este personagem lhe dá a Jacob a segurança do perdão. E não tem temor de enfrentar seu inimigo. Agora surge a pergunta, quem era este personagem com o qual o Jacob lutou? Dizem em Gênesis que foi um varão. Em Gênesis dizem que foi um homem, um varão. Mas há um versículo da Bíblia que nos diz quem era. Mas há um versículo da Bíblia que nos diz quem era. Oseias 12 e o versículo 1. Não se esqueçam desse detalhe porque amanhã voltaremos a ele outra vez. Quem livra em Daniel 12 e 1? Miguel. O arcanjo Miguel. Agora pensem no que diz Oseias 12 e 4. Hablando da luta de Jacob com esse personagem. Venciou a quem? A quem ele venceu? Que diz? Venciou a Jacob a quem? A quem Jacob venceu? Ao anjo? Al anjo. Com quem estava luchando Jacob? Lutou com o anjo. Com o anjo de Jacob. Jacob lutava com o anjo, dizem aqui. Pero vamos a ver que era mais que o anjo. Mas era mais que o anjo. Dizem aqui prevaleceu. Lutou com o anjo e prevaleceu. Llorou e lhe rogou. Chorou e lhe suplicou. Em Betel le hallou e allí hablou conosco. Em Betel o achou e allí falou conosco. Quem era esse anjo com o qual estava luchando Jacob? Quem era esse anjo com o qual Jacob lutava? Se le llama em Antigo Testamento, No Antigo Testamento é conhecido como o anjo do Senhor. A palavra anjo significa mensajero. O anjo, a palavra anjo significa mensajero. Estava luchando com Jesus. E vocês perguntam, como nós sabemos disso? Eu pergunto, qual foi o nome que Jacob deu ao lugar onde ele lutou com o anjo? Sabem que nome ele deu? Vamos a Génesis 32 e o versículo 30. Para que vocês veem que nome ele deu. Vamos a Génesis 32 e o versículo 30. Génesis 32 e o versículo 30. Diz o seguinte. E chamou Jacob o nome daquele lugar Peniel. É uma palavra hebrea que se compone de duas palavras. Pen, que é rostro. E ele, que é Deus. Peniel significa o rostro de Deus. Por que ele puso Jacob o nome a esse lugar, o rostro de Deus? Por que vocês acham que Jacob deu esse nome a esse lugar? Dizem. Chamou aquele lugar Peniel. Porque dizia. Vim a Deus cara a cara. Tenho visto a Deus face a face. E a minha alma foi salva. Com quem estava luchando Jacob? Com quem Jacob lutava? Com o anjo do Senhor. Com Jesus. Prevaleceu Jacob? Foi uma experiência angustiante. A liberação veio imediatamente. Houve uma demora. Onde agonizou se havia sido perdonado ou não. Mas finalmente pergunto. Por que o seu irmão? Seu irmão não o destruiu. Estão vendo o patrão? Conseguem o meu patrão? Vez tras vez encontramos esta ilustração na vida. Esta sequência de eventos na vida. O povo de Deus passará por essa experiência. Um tempo de angustia que nunca foi visto na história desse mundo. Irmãos e irmãs precisaremos ter essa fé inquebrantável. Que não se rende. Que não solta a mão de Deus. Fieles a Deus. Mais importante Deus que a vida mesmo. Deus é o mais importante que a nossa própria vida. Amanhã vamos estudar outra história interessante. Amanhã estudaremos outras histórias interessantes. Lembra da história dos três jovens na forralia de fogo? Quem ligou a os três jovens? Esses três jovens. Tem um detalhe que muitos não viu em Daniel 3. Nabucodonosor diz que eu vejo que o quarto se parece ao Filho do Homem. Mas no final do capítulo, Nabucodonosor diz que Deus enviou o seu anjo para livrar os seus céus. O Filho de Deus é o anjo. Eu pergunto, quem ligou a Daniel do foso dos leões? O anjo. Ou seja, o anjo é o mesmo anjo de Daniel 12, 1. Miguel é o que livra o povo de Deus. E quem vai livrar o povo de Deus no final da história? Jesus. Sabem que às vezes nos enfocamos muito no tempo de angústia. E não nos enfocamos no fato de que Jesus será o libertador. Eu já ouvi alguns adventistas dizerem, Ojalá que Deus me mande descansar antes desse tempo de angústia. Porque tem medo de passar por esse tempo de angústia. Mas, irmãos e irmãs, que privilégio lutar com o Senhor no tempo de angústia. Dar um testemunho poderoso de nossa fidelidade para com Deus. Aún se chegássemos a morir, somos fieles a Deus. Mesmo se fiessemos a morrer, seremos fieles a Deus. Assim será a geração final. Assim será a geração final. A geração fiel. Aor mais importante, Jesus, que a mesma vida. Jesus, mais importante que a nossa própria vida. Lembra o que disseram os três jovens ao reino a um dos outros? Lembra o que disseram os três jovens ao reino a um dos outros? O nosso Deus nos pode... O nosso Deus nos pode... Qual é a palavra? A palavra? Qual é a palavra clave? O nosso Deus nos pode liberar? Nosso Deus pode nos liberar. Mas logo eles dizem... Se não nos liberar... Igual somos sérvios dele. Continuar em nós sendo seus sérvios. O povo de Deus vai servir a Deus porque lhe ama. O povo de Deus entenderá Deus porque ama. Não pelos pães e peixes. Às vezes pensamos... Ai, Deus é tão bom. Olha tudo o que Deus me dá. Ah, Deus é tão bom. Às vezes a gente pensa... Olha tudo o que Ele me dá. E o que vai passar quando não vai? Irmãos e irmãs, temos que amar a Deus por quem Ele é. Irmãos e irmãs, precisamos amar a Deus por quem Ele é. Não porque todas as coisas nos vão bem na vida. E não porque todas as coisas nos vão bem na vida. As tribulações são uma bendição. O tempo de angústia será uma bendição para o povo. As tribulações são uma bênção. O tempo de angústia será uma bênção para o povo. Porque Ele ensinará a confiar explícitamente em Deus. Porque Ele nos ensinará a confiar explícitamente em Deus. Por isso que Pablo diz que nos gozamos nas tribulações. Por isso que Pablo diz que nos regocijamos nas tribulações. Que vamos estar felizes nas tribulações. Vamos ficar felizes nas tribulações. Porque elas fortalecem a nossa fé. Assim será a generação final. Querem ser parte dessa generação final? Vocês querem ser parte dessa generação final? Essa generação final? Glória a Deus. Oremos e agora vamos atender as perguntas. Oremos e teremos algumas perguntas. Padre Celestial, graças te damos por estas palavras inspiradoras de Tu Palavra. Pai Celestial, te damos graças por estas palavras inspiradoras de Tu Palavra. Oh Padre, queremos ser membros desse remanescente fiel. Queremos ter essa relação inquebrantável com Cristo. Te ruego, Senhor, que essa seja uma realidade em nossa vida. Que Te amemos por quem Eres. Que Te amemos, Senhor, por quem Tu Eres. E não pelo que Tu fazes por nós. Obrigado, Senhor, por ouvir a nossa fé. Pedimos em nome de Jesus. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.